E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês aqui, mano, mais um episódio de Dragon Ball Online Lembrando que se você gosta desse vídeo, não esqueça de estar deixando aquele like boladão Pra eu estar continuando e estar trazendo aqui esses vídeos pra vocês Enfim, dessa vez eu tô sozinho, infelizmente, porque já tá tipo muita noite e a Duda não pode estar gravando Então, vamos progredir que a série não pode parar, mas a gente tem que continuar aqui E lembrando que hoje vai sair um vídeo, um outro vídeo do canal, vai sair 3 vídeos Eu tô mudando a programação do canal a partir de hoje Então eu tenho vídeo às 11, as vídeo às 15 e as vídeo às 18, beleza? Lembrando que sempre às 18 vai ser um vídeo diferente, então provavelmente eu vou postar a GTA às 18 Eu tô vendo aí que horas eu vou postar a GTA às 18 e às 15, mas não deixa de conferir o canal lá, beleza? Lembrando que minhas redes sociais estão todas aí na descrição É muito importante que vocês me sigam no Twitter, no Instagram, até mesmo no Facebook Porque isso é muito, muito útil, além de notificar meus vídeos, além de eu poder conversar com vocês Porque eu sempre tô lá em coisa e minha DM do Twitter é liberada, mano Dá pra você ir lá, bater um papo comigo e tal E aí sim, não é sempre que eu respondo, mas faço o possível, né? Porque eu tenho muita coisa pra fazer Mas enfim, então chega na enrolação e bora aqui pra série, mano Que é o seguinte Eu quero falar uma real aqui pra vocês, mano Tá complicado, sabe por quê? Porque assim, os gringos aqui, mano, eles estão atacando nós Isso mesmo, nós BR, eles estão atacando Principalmente eu, eu não consigo gravar Eu tô vindo gravar de madrugada por causa disso Porque, tipo, quando tem de dia, tem muita pessoa, tanto gringo quanto BR Só que o BR tá tomando conta desse servidor por causa de mim Muita gente tá vindo jogar aqui É maneiro, tipo, o ADM liberou O moderador Todo mundo, tipo, autorizou eu gravar Então tá de boa, né? Mesmo se eu não autorizasse, eu ia estar gravando do mesmo jeito Porque quem é tudo doido Então, só que os outros pivetinhos lá Eles não aceitam, aqueles gordinhos não aceitam, entendeu? Eles ficam bolados porque tem BR aqui Olha os itens que eu já ganhei Somente os BR me dão isso Então, tipo, olha os itens que os BR estão me dando, tá ligado? Os caras são muito viciados Então, os gringos estão bolados Porque nós estamos dominando o servidor Mas então, mano, entra Entra aqui no servidor, velho, só pra fazer a farra Mostrar que, velho, não tem essa Nós comando tudo isso aqui, mano Não é louco Não é doido e louco Não é domando Não é família Gol Não é Gol Entrou aqui e nós rebando todo mundo É isso mesmo Basicamente isso E eles estão bolados por causa disso Mas enfim Bora fazer o que interessa aqui agora Que é o seguinte Eu tô tentando procurar Cyberman E falaram que aqui que spawna Mas até agora eu não achei um, né Mas eu espero no fundo do coração que aqui spawne Por quê? O que acontece? Ai, ai O que acontece? Eu preciso fazer as minhas missões E isso aí que tá o problema Aí que tá o problema Eu preciso fazer as minhas missões Só que eu não tô achando E eu preciso achar Eu tenho aqui pra spawnar Cyberman Só que vai spawnar 7 Eu acho que eu vou spawnar esse set aqui, mano Deixa eu spawnar Um 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 hit Um hit, né Um Outro hit Ah, pena que ele não dropa sempre a semente dele Saiba bem Muito easy de matar De matar esse aqui também Muito obrigado Esse aqui também vou spankar Opa Dropou Aí já completou uma missão Que é uma das que nós tínhamos pra fazer Deixa eu Um Um Matos aqui Matos aqui também Oi, fi Oxi Tá, vamos ver quantos pontos eu tenho 1600 Né 1600 Infelizmente 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 Deixa eu ver aqui se foi eu da missão que eu completei Não Então Kill Cyberman 12 Ah, agora dou start aqui Será que vai Meu Deus Ele spawnou muito Cyberman Seguiu o amado Senhor Do Pai Nossa Senhora Chuva de Cyberman Ai, como tem a duvidita Napa Nossa Senhora, mano Que loucura Começou a chover, nego Aqui, velho Começou a chover Olha isso Olha isso Meu Pai Amado Estou indo aqui Deixa eu destruir esse aqui também Toma Toma, 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 toma Toma Caraca, mano Começou a chover Bichão aqui Falta um ainda Ali, achei Ah, você achou que ia escapar de mim, mano Falou Falou Obrigado Beleza, agora precisa Cozinhar Cozinhar 10 carninhas De coisa De bichinho Preciso cozinhar aqui Conspondo 1700 Deixa eu ver aqui se tem Alguma outra missão Opa Tem mais missão aqui Será que eu tenho que ir lá falar agora com o Goku? Que é uma missão que eu peguei e falar com o Goku Então eu não sei se eu tenho que voltar lá E falar com ele Deixa eu ver aqui Zara, bagadada, bagadada, diga Loyote Eu não sei Aqui Fly Goku Super Saiyajin 3 Meu Deus Preciso falar com o Goku Treinamento Olha isso aqui, ó Agora eu preciso Falar Matar o Nappa E matar O Hadid O Hadid Mas eu já matei o Hadid, mano Como é que eu vou matar o Hadid de novo? Como que eu vou matar o Hadid Sendo que eu já matei o Hadid? Como é que eu vou achar o Hadid? Derruba aí Mas tudo bem, vamos lá no negócio lá Barro arpe, é... Namec, vamos lá pra Namec matar uns dinossauros Pra nós precisar de cozinhar 10 comidinhas de dinossauro 10 comidinhas, 10 comidinhas que é bala, foguete Easy, 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 só 10, só 10 Só 10, isso não é preciso Meu Deus do céu, se falar que eu não tô alagado, eu não sei o que é Meu pai amado Senhor, olha isso Então Realmente, né Realmente o servidor, ele, né, deu um lag Pra mim aqui, só, tipo Sim, tipo, nada demais Só um pouco de lag, mas tudo bem Meu Deus, dá pra parar? Obrigado Obrigado Eu acho que agora eu posso Acho que agora eu consigo Meu caneco furado Consigo, nossa senhora É muito, muito de boa Muito de boa, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Os cookies aqui na sala já vem cozinhadinho Já abaladinho Nossa, não veio, mano Os caras são vacilão, mano Na moral Deixa eu matar esse aqui, toma Bom, mano, como me deram essa espada aqui, essa armadura Eu sou muito resistente Não muito, mas sou resistente E, tipo, eu consigo dar bastante dano, tá ligado? Isso aí, mano, agora Aqui, foi isso aqui Ah, nasceu um dinossauro aqui Então, olha o que eu não ia fazer Toma 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 O que é esse cara aqui? Seu filho da mãe Enfim, vamos puxar aqui Que eu precisava Super Saiyajin 3 Eu não faço uma ideia Como que eu consigo Acho que eu tenho que falar com o Goku Eu não sei como que eu consigo Eu não sei, gente, tá bom? Eu não sei Desculpem, tá bom? Ah, eu não sei Fazer o que? Fazer o que? Não sou obrigado a saber tudo também Beleza Agora eu preciso cozinhar Esses meus negocinhos Deixa eu voar aqui E lá Aliás, eu não acho um negocinho muito bom Que eu preciso São 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 Doze Efeitos, né? Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, véi Olha Esses inimigos Mano Esses caras parecem muito fortes Ele parecem muito fortes Ele parecem muito fortes Mas eu não consigo achar ninguém sozinho Tá ligado? Eles são tudo Bicho do Frieza Mas eu Com certeza Obviamente Que eu irei morrer Vamos fazer um teste Que o Dunk me dá? Vamos fazer um teste? Vem cá, soldado Frieza Não consigo te bater? Não consigo nem te bater, mano Nossa Nossa senhora É muito forte Cê é louco Cê é louco Eu dei mó dano nele Bom Aqui não adianta eu querer reviver Porque eu vou demorar Tipo 300 anos Mais um pouquinho E talvez mais um pouco Que eu tenho que reviver São 10 minutos Então Já, 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 já Já, já O que ele vai fazer? Vamos lá pro grande Pro grande Caiô Caiô Passa Agora 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 Meus bifes Tão de carne Não tinha comido Meus bifes Meu Deus O que está acontecendo Com esse lugar? Eu não consigo sair do lugar Socorro Meu Deus Meus bifes Eles voltam É mágica É infinito Que isso? Que isso? Agora foi Agora eu consigo Vambora Vambora Ai, eu desço o lugar Porque eu disse Super saiyajin Bom, aqui eu faço As missões Ó, o bom que não tem ninguém Aqui dá pra focar Hoje é aqui, mano Ficar um bom tempo aqui E aí, senhor caiu Tubão? Tubão, você? Tubão? Eu tô Bom Ó, aqui tem Um loco que já aprendi Fly Vou pegar o dash aqui O dash é legal também Já não Não tem slot free? Como assim? Que viaja essa? Que viaja essa? Como não tem? Tá bom, né? Tá dizendo que não tem? Não tem? Tudo bem? Deixa eu pegar aqui Super free Só que como que eu faço Pra, tipo, prender Aqui, sabe? Pra eu me transformar saiyajin Eu tenho que falar com o Goku? Eu não lembro Técnicas Acho que eu tenho que falar Com o Goku, né? Tenho que falar com o Goku Só que aqui não adianta Porque agora eu tô preso aqui, mano Eu não sei agora o que eu faço Tá, eu sei que saindo daqui Eu consigo Como pode dizer pra vocês? Eu consigo Assar essas carninhas E já completar uma missãozita Né? Aqui, acho que aqui Eu já posso já fazer isso Então deixa eu pegar Minha fornalha Eu preciso assar Eu preciso assar Esses doze aqui, mano Precisa assar esses doze Então aqui três Vou pôr a minha outra fornalhinha aqui E aqui eu já consigo pôr mais um carvalzito Mais um papito aqui E aí Ah, papai Agora sim Beleza, agora sim Agora só nós Tum Esperar Assar Mas quanto ele assa O que eu vou fazer? Pra não perder tempo Pra não perder tempo E não perder nada Nessa vida O que eu vou fazer? Esses aqui eu sei que eu não mato, né? Então vamos subir aqui Vamos Subir lá em cima Subir lá em cima, né? Porque subir embaixo é meio difícil É, rapaz do céu Deixa eu vir aqui rapidão E fazer o seguinte, mano Fazer o seguinte, velho Eu vou pegar essa missãozinha aqui Essa missãozinha Bem básica que tem aqui E vou fazer o que? Eu vou completar ela, né? Porque ganha o que? Ô, meu pai Ganha mil e alguma coisa de ponto É o terceiro aqui Muito bom, muito bom, muito bom Pega mil e pouco Matar o soldado frizz Mas tem que ir lá e matar o soldadinho frizz Vai arrebentar a boca do balão dele Rapaz do céu Ai, meu Deus Deixa eu ver como tá Meu Deus do céu Cadê o soldado frizz? Eu sei que ele ficava aqui próximo Não, não É, vocês estão É aqui, isso aqui, isso aqui Você tem que matar 15 15 deles Um monte de bom matar 15 deles Depois ele vai ali e já pega o nosso negocinho Nossas coisinhas Vamos matar aqui Ah, isso aqui são soldados de verdade Isso aqui, ó Rapaz, isso aqui não impeita Só aqueles outros soldados lá da MEC Aqueles lá, aqueles lá Obviamente que são hackers, né Vamos dizer claramente que aquilo são hackers Não é possível Isso é muito forte Enfim, deixa eu matar aqui Matei aqui Vamos, vamos, vamos Matar 15, 15, 15 Vai, vai, vai Compressa, compressa Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Nossa, mano Essa espada é dos deuses, mano Essa espada aqui, a gente sabe Eu tô com uma espada dos deuses Essa gold sword, velho Espada dos deuses Isso aqui é muito louco, mano É muito forte essa espada, velho Na moral Tudo que os gringos devem estar tudo com inveja, mano Olha que eu tenho espada forte pra caramba Cê é louco Deixa eu ver se já completou Não, ah, já completou Já, já completou Ah, meu pai Meu pai, mado Eu nem vi completando Deixa eu pontear com esses caras aqui São uns fracotes mesmo Que eu continuo a evoluir Enfim, vamos ver se nosso Nossa comida Lá que tá pronta Vamos poder dar no pé daqui, mano Dá no pé Dá no pé, mano Dá no pé, mano Já não lembra onde tá o Ali, tá ali Pra ele dar no pé Porque não adianta ficar aqui muito tempo Acho que já tá pronta Já tá pronta Já Já dá pra nós Completar a nossa missão Aê, moleque Agora já vai completar a nossa missão Já é louco Não, mesmo Vamos sair daqui Deixa eu pegar minhas fornalhas Tuf Deixa eu vir aqui na minha missão Deixa eu completar ela Matei Ah, eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Tenho que ir na Na Driftstone Eu não sei Ferrou Ferrou Eu não sei como que vai lá Tá, eu vou ter que ir pra Então, pra outro Meu Deus Eu não vou conseguir Eu tenho que reviver agora, mano Ai, meu pai, mado Por que agora eu tenho que reviver? Meu Deus, por que um boneco tá pulando Qual um idiota aqui O que tá acontecendo? Alguém me explica Por que uma mulher ficou pulando Qual um Idiota ali Põe, 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 põe Enfim, vamos subir aqui Que eu tô com pouco Pouco Ki Eu não sei Como fazer pra vocês O que fazer Pra melhorar Toda essa minha situação aqui, mano Eu tenho pouco Ki Eu tenho pouca força Eu sou tudo errado Nisso aqui, mano Olha só Tô tudo Tudo errado Nisso aqui, mano Eu não sei o que aumentar Só aumento o meu espírito Aumento o meu espírito Aumento a minha força aqui também Aumento Eu vou aumentando Tudo, tudo, tudo Tudo que eu vou aumentando Só que daí acontece que Acontece que eu fico aqui, ó Nessa lerdeza de outro mundo, né E o problema Eu não quero comer minha carninha Só comer minha carninha aqui O que que vai acontecer? Eu vou comer minha carninha Ah, só os caras Me dão até uma máquina do tempo É duas A galera começou a jogar tanta coisa pra mim Mãe Não tá entendendo mais nada que tá acontecendo Muito obrigado Todo mundo que tá me dando esses itens aí Tá me ajudando pra caramba Tem muita gente me ajudando também Então isso tá muito legal Hum Ok Deixa eu só sair daqui Eu quero ir embora desse lugar Pelo amor do pai amado Deixa eu ir embora Deixa eu sair daqui Deixa eu Hum 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 Tem que falar com o Pepe Pepe, Pepe, Pepe Vem cá Vem cá Deixa eu ir embora daqui Pelo amor do pai amado Obrigado Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vai pro shopping das cobras? Vamos pro shopping das cobras? Meu Deus, tô caindo Não Nossa senhora Quase Não Olha, às vezes eu não entendo o que aconteça Mas tudo bem Rapaz O que que tá acontecendo que eu não consigo ficar parado aqui Por favor Alguém me diz Obrigado Olha aqui, mano Aqui tem outros itens loucos Mas tem umas espadas Ah, o que que eles vêm comprar? Como é que eles conseguem tudo isso de dinheiro? Você é louco, tio Ah, tem esses itens aqui Que o meu, nesse caso, quebrou Tem... Ah, tem as espadas... Caraca, mano! Essas espadas são muito caras! Que viagem é essa, mano? Pra eu comprar um tique? Eu não tenho dinheiro Eu não sei nem quanto dinheiro eu tenho Não sei nem quanto dinheiro eu tenho Cara que compra tanta coisa zica, mano Você é louco? Eu sou barra money Eu tenho duzentão! Eu tenho duzentão! Duzentão? Que isso, mano? Duzentão eu não compro nada Não, compra aqui uns óculos Nossa senhora Nossa Nossa senhora Nossa, eu compro uns óculos Meu pai amado Meu pai amado Bom, eu vou até embora desse lugar aqui, mano Eu me senti mó pobre aqui agora, mano Senti pobre pra caramba, né? Ah, a vida às vezes é meio assim, né? Cheio de novidades, barulhados, beleza? Deixa eu ir lá pro King Riyama King do Ziyama King do Ziyama É bom, tio Então, tio, é o seguinte Tem como você me reviver aí, mano? Antes do tempo aí? Só de... Só de brinks mesmo? Tem como não? Tem como não? Eu tenho que ficar uns nove minutos aqui esperando? Um minuto e vinte Ai, meu pai do céu Que demora pra caramba Isso, tô querido Meu Deus do céu, mano Eu só queria fazer a minha saga Eu só queria fazer a minha saga Eu tô pedindo Eu pedindo Não tô pedindo nada Tô querendo completar a minha saga É, isso mesmo que vocês tão pensando Vai ficar pro próximo episódio isso Próximo episódio É que nós continuamos a nossa saga, mano Que agora Eu espero que nada dê errado Eu espero que tudo dê certo agora Eu vou tentar não morrer Que nem eu tentei Eu só queria ver o tanto que eu ritava Aí o bicho me deu um tapa Eu morri Eu não tenho culpa, tá? Tá bom? Tá bom? Eu não tenho culpa Tá? Mas enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que vai ter vídeo hoje Às quinze horas Quinze horas Em ponto Vai Tem mais um vídeo do Skyrim Gameplay Então eu conto com a ajuda de vocês lá Com o like de vocês lá E tudo mais Beleza? Então assiste na hora do intervalo Quem tiver assistindo na hora do intervalo do colégio Comenta lá que eu vou falar Mano, vocês são doidos mesmo, hein? É doidos Só assistem dentro da sala Não sei o que você consegue Mas não assistem dentro da sala Porque não é muito recomendado Porque as professoras podem pegar o celular de vocês Bom, eu não sei Enfim Me comentem daí de onde vocês estão assistindo o Skyrim Gameplay E é isso aí Então hoje, onze horas, teve esse vídeo Às quinze tem outro E às dezoito tem GTA V E ficou muito louco Mano, como aquilo ficou louco Cê é louco, mano Cê é louco Vai ficar aqui Nossa Senhora Aquilo foi doido Foi doido Mas é isso aí Um abraço do Sky E claro Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou E fui Tá bom, agora eu fui Tchau, tá Tchau, tchau